Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar a nossa aula hoje. Para isso eu vou tirar a minha máscara. Estamos em um ambiente seguro, então, passando álcool em gel, vamos dar início a nossa aula hoje. Eu me chamo Valesca, sou professora do primeiro ano e hoje eu vim aqui para a gente trabalhar um pouco com matemática. Vocês já ouviram falar de calendário? Você sabe o que é um calendário? O calendário é um instrumento que utilizamos para nos orientarmos quanto aos meses do ano, os dias da semana e as contagens dos dias. E para que serve o calendário? Ele serve para organizar as atividades que temos que realizar ao longo dos dias e dos meses do ano. orientar sobre quais serão os feriados, quantos dias faltam para chegar àquela data especial. O calendário, ele é dividido em meses. Quantos meses tem um ano? Você sabe me dizer? Doze meses. Muito bem. E quais são esses meses? Vamos ler junto comigo? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Muito bem. Doze meses. Agora, qual mês nós estamos? Nós estamos no mês de setembro. Então, hoje nós vamos aproveitar e trabalhar com o calendário do mês de setembro. A professora colocou aqui na tela o calendário do mês de setembro. Então, vamos observar quais são as informações importantes que ele nos traz. Primeira informação, o nome do mês. Então, mês de setembro. O calendário, ele é distribuído em uma tabela. Então, a gente precisa observar quais são os dados importantes que tem aqui. Na primeira linha dessa minha tabela, eu tenho os dias da semana. E logo abaixo estão os dias que temos no mês. Então, vamos lá para as perguntas. Agora é hora da gente analisar, buscar informações que eu vou pedir para vocês. Quais são os dias da semana? Então, para eu identificar os dias da semana, eu preciso lembrar do que eu falei para vocês. Os dias da semana, eles são localizados na primeira linha do calendário. Então, vamos lá ver junto comigo? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. São sete dias da semana. Esses são os dias da semana, começa no domingo e termina no sábado. Ele sempre segue essa mesma sequência. Agora, quantos dias tem o mês de setembro? Para eu identificar quantos dias tem, eu observo no calendário qual foi o último número escrito nele. Qual foi o último número? Trinta. Então, o mês de setembro tem trinta dias. Agora, em qual dia da semana começou o mês de setembro? Eu vou utilizar daquela mesma estratégia que eu utilizei para descobrir quantos dias tem. Todo mês, ele começa no dia um, não é? Então, nós vamos ter que identificar o dia um no calendário. Identifiquei. Agora, qual é o dia da semana? Para eu identificar o dia da semana, eu vou observar a coluna que está o dia um. E aí, eu subo na coluna e identifico qual foi o dia da semana. Que dia da semana que caiu o dia um? Terça-feira. Então, o mês de setembro começou na terça-feira. Em qual dia da semana acaba o mês de setembro? Nós já sabemos que o mês de setembro tem trinta dias. Então, eu vou localizar o dia trinta. Agora, qual o dia da semana? Eu vou usar daquele mesmo procedimento. Eu vou observar a coluna que está o número trinta. Então, eu subo a coluna e eu identifico o dia da semana. Quarta-feira. Então, o dia da semana que acaba o mês de setembro é na quarta-feira. Agora, observe esse calendário. Por que o número sete está com cor diferente? Será que vocês sabem me dizer? O número sete está com cor vermelha porque foi feriado. Sim, no calendário, todas as vezes que um número aparecer com cor diferente é para identificar que foi um feriado nacional no Brasil inteiro. Dia sete, agora, nós tivemos um feriado que foi o dia da independência do Brasil. Vamos localizar o dia sete. Agora, quando será que caiu esse feriado? Em qual dia da semana? Então, eu localizei o dia sete, o feriado caiu em uma segunda-feira. Muito bem. Agora, quero que vocês observem. Quantos domingos tem o mês de setembro? Para a gente descobrir essa informação, eu preciso identificar primeiro o dia da semana. Então, vamos encontrar lá domingo. Localizei domingo no meu calendário. Agora, eu vou seguir a coluna de domingo e contar quantos dias tem. Vamos contar junto comigo? Um, dois, três, quatro. Quatro domingos nós temos no mês de setembro. Agora, para a gente ir finalizando o nosso estudo aqui do calendário. Eu quero que vocês localizem para mim o dia 17 de setembro. Olha no calendário. Localizaram o dia 17? Muito bem. Agora, qual o dia que vem antes e depois do dia 17 de setembro? Antes do dia 17 de setembro, eu preciso observar lá no meu calendário o dia que foi escrito antes, o número anterior ao 17. Que número foi esse? 16. Muito bem. Dia 16 de setembro vem antes do dia 17 de setembro. Agora, e o dia que vem depois do dia 17 de setembro? Nós vamos utilizar a mesma estratégia. Observar lá no calendário qual o dia que foi escrito depois. Que número que é esse? 18. 18 de setembro é o dia que vem depois do dia 17. Muito bem. E aí? Gostaram da nossa aula de hoje? Espero que tenham gostado. Vou deixar aqui meu muito obrigada. Um beijo da professora Valesca e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.